A gente abre essa edição com um balanço preocupante. A greve nacional dos caminhoneiros que parou estradas e causou desabastecimento em todo o Brasil no mês de maio teve um impacto negativo na geração de empregos, inclusive aqui na nossa região. Dados divulgados pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontam redução dos postos de trabalho nas três principais cidades do Noroeste e do Oeste Paulista. Mesmo depois do fim da greve dos caminhoneiros, os protestos que pararam o país deixaram consequências graves para a economia brasileira. É como um efeito de anestesia, que vão desde um crescimento menor da economia, passando por uma alta na inflação, até o despertar tímido de empregos. O Brasil encerrou o mês de junho com um balanço preocupante. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, apontou uma queda de 71% na criação de empregos, o que equivale a cerca de 80 mil vagas de emprego fechadas. Um ano antes, a economia brasileira havia registrado a abertura superior a 34 mil postos de trabalho, fechando com uma queda bem menor de 1,7%. Já nas principais cidades e regiões do Noroeste e Oeste Paulista, registraram cortes de postos de trabalho. Em Arassatuba, de janeiro a maio, a retomada foi positiva, com a criação de 67 vagas. Mas em junho, essa tendência mudou e registrou o fechamento de 289 postos de trabalho. Em São José do Rio Preto, números negativos. De janeiro a maio, foram criados 99 postos. Mas em junho, o saldo ficou negativo, com a perda de 290 postos de trabalho. Em Presidente Prudente, que já vinha de um balanço negativo, com a perda de 101 postos no mesmo período, manteve a queda, menos 172 postos de trabalho no acumulado do semestre. O resultado ficou bem abaixo da expectativa do mercado, que esperava 60 mil novas vagas de emprego. A indústria e o comércio foram os dois segmentos que mais cortaram vagas. A indústria fechou 11.991 postos. Já o comércio, 6.464 vagas de trabalho. Ou seja, não contrataram como era esperado. Um elevador econômico, movido a tanta instabilidade, não tem outra direção para ir, se não descer ainda mais. Elaine nunca demorou para conseguir um emprego. O último, em uma empresa em Aracatuba, lhe garantiu quatro anos de estabilidade. Mas há três meses, ela e outros 100 funcionários foram cortados da empresa. A gente ficou 15 dias parado, eles deram para nós como banco de horas. E quando voltou nesses 15 dias, já começou a dispensar vários funcionários. Foram bastante funcionários suspensos, inclusive os mais antigos. Contratou uns mais novos, mas os mais antigos estão sendo suspensos, por questão de salário. Para essa economista, a situação vai muito mais além do que está sendo divulgado pelo levantamento. Com o aumento das demissões por conta das dificuldades econômicas e agravadas durante a crise de abastecimento, a previsão de melhora está nebulosa. A partir do momento que o povo começar a sentir segurança nas tomadas de decisões do governo, e essas tomadas de decisões se mostrarem corretas e diferenciadas das tomadas de decisões do passado, eu acredito que o pessoal vai ter mais segurança para investir. Mas eu não creio que a retomada de aumento de emprego seja tão rápida. Eu acho que o pessoal ainda vai agir com cautela, todos nós.